Chega lá, coração, fica na rede, na rede, na rede Olá, olá! La-la-la-la-la.. Ahora! Lego. Lego. Lego Lego Todo o planeta, seu coração Que balcão, inimigo latido Suena um serrado, passa um balão Um martero, traz um ritmo Aqui se joga como se baila La pasão que tem a minha gente Que dan as velas, tem o rio Bienvenidos a minha continente Ven e deixa Os miedos Escribe Tu história Apenas Comienza No, no, no pares Ahora Que no hay otro momento Y ahora Lego Lego Bracos, dineros Perdes